E eu sou o que tal Vai que cola mãe Já pensou em você? Henrique Sonsedense, curta o cor Ô menina, o jeito que cê tá salsinha Espanhando por a menina Essa broseada é fatal Já pensou longe de dois? Vai que cola da gente amarra O teu corpo no meu Tá desenvolvidos por um desejo Mato da sede enquanto rola aquele beijo Vai que cola da gente perder No meu consciência aí eu sei lá Pode ser pra valer Vai que cola da gente amarra Ô menina, o jeito que cê tá salsinha Espanhando por a menina Essa broseada é fatal Já pensou nós dois? Vai que cola da gente amarra O teu corpo no meu Tá desenvolvidos por um desejo Mato da sede enquanto rola aquele beijo Vai que cola da gente perder No meu consciência aí eu sei lá Pode ser pra valer Vai que cola Vai que cola da gente amarra O teu corpo no meu Tá desenvolvidos por um desejo Mato da sede enquanto rola aquele beijo Vai que cola da gente perder No meu consciência aí eu sei lá Pode ser pra valer Vai que cola da gente amar Já pensou? Vai que cola Vai que cola Vai que cola da gente amarra O teu corpo no meu Tá desenvolvidos por um desejo Mato da sede enquanto rola aquele beijo Vai que cola da gente perder No meu consciência aí eu sei lá Pode ser pra valer Vai que cola da gente se amar Vai que cola da gente 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 Legenda Adriana Zanotto